Para Deputado Estadual, DP, Deputado Poeta Meu nome é DP, Deputado Poeta Roubar é minha sina, comigo não existe ética Minha vida é uma propina, tô livre da prisão perpétua Dinheiro é pra gastar com as meninas Elas tudo sem calcinha e eu sem cueca Mulher feia a gente elimina E os empresários careca também aproveitam as propinas Vote em mim nessa eleição, sou sincero e prometo que vou roubar Vou arrumar um mulherão pra me dar muito prazer e o dinheiro gastar É pra isso que serve esse dinheirão Pra pegar mulher, comprar carro e esnobar E vamos aumentar o imposto pro povão Que tem mais é que se lascar Pois vote em mim que sou ladrão Pelo menos sou honesto e não vou lhe enganar